Presidente, eu sinto que os senhores deputados que a subscrevam. Pela ordem, presidente. Gostaria que o V. S. pudesse pedir a fazer a leitura da ata. O V. S. podia designar aí uma... Matéria vencida. Como matéria vencida, presidente? Sr. Presidente, não pensa suspender por dois minutos o trabalho? A sessão está suspensa por dois minutos. Não entendo de menos. Você já começou mal. Primeira... ...projeto de lei nº 4.268, de 2017, necessários à sua tramitação. Primeira fase, discussão e votação de parecer-se a proposição e sujeito de apreciação do plenário. Presidente, pela ordem. A palavra, deputado Sargento Rodrigo. Presidente, considerando o acordo que nós fizemos aqui com a V. S. e os demais líderes que compõem a base de governo, eu e o deputado João Leite chegamos ao entendimento, nós necessitamos de um tempo maior para que os demais deputados da oposição possam entender essa dimensão do PL 45, 51, barra 2017 e do PL 48, 27, barra 2017. Entendimento aqui, apelo feito pelo meu líder, deputado João Leite, para que a gente pudesse votar aqui o PLC 70, de 2017. Vamos votar aqui o PLC 70. Havia aqui, eu quero até deixar claro, até deixar registrado e consignado em ata, havia aqui uma preocupação desse deputado, como presidente da Comissão de Segurança Pública, da retirada ou da diminuição de competência dos magistrados da execução criminal em não poder interditar as unidades prisionais. Mas foi aqui devidamente esclarecida pelos nossos convidados aqui, os ilustres embargadores. Pelo contrário, está ampliando a competência do magistrado da execução penal e isso nos tranquiliza. Porque amanhã o magistrado, entendendo que há um presídio superlotado, ele tem que ter essa competência para interditar até por questão de segurança. Da unidade prisional, dos agentes que lá trabalham, da sociedade, ou seja, da família que vai visitar. Bem lembrado aqui pelo deputado Ulisses, Tiago Ulisses. Então, considerando esse esclarecimento, nós podemos votar hoje tranquilamente o PLC 70 e o acordo, que os dois projetos sejam pautados na terça-feira, conforme aqui conversamos, pautados, V. Exª, obviamente, distribuirá o avulso. E nós fazemos o compromisso de não apresentar requerimentos para fazer discussão alagada apenas participando da discussão e do caminhamento da votação. Esse é o nosso entendimento, presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra... Só para uma observação. O acordo mantido para as duas comissões, para o CCJ e para a administração. Com a mesma pauta. Pela ordem, presidente. Sim, com a palavra do deputado André Quindão. O entendimento meu é cristalino nesse sentido. Não é, mas quem falou isso? Hoje nós estávamos aqui... Porque a pauta é a mesma. Hoje nós estávamos aqui na pauta da CCJ e da APU. A oposição está pedindo um prazo. A oposição está nas duas comissões. Então, logo, nós esgotaremos a discussão e a votação na terça-feira. Então, o entendimento é cristalino nesse sentido. Do acordo. Está mantido o acordo, presidente. Está mantido o acordo. Projeto de lei... Sobre a mesa, requerimento para a retirada de pauta dos projetos de lei 4.559 de 2017, que institui o programa de certificação de produtos agropecuários industriais e certifica Minas. De autoria do deputado do governador Fernando Pimentel. Ah, ok. Entendi. E o outro? Relator, deputado Leonidio Bolsa. E o projeto de lei 4.827 de 2017, que autoriza a transformação da empresa, Público Companhia e Desenvolvimento da Economia Minas Gerais, Codemig, em Sociedade Anônima de Economia Missa e da Outros Providências. De autoria do governador Fernando Pimentel. Relator, deputado Leonidio Bolsa. Em votação e requerimento. Senhores deputados... O requerimento é de autoria dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite. Está em votação e requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Em discussão, projeto de lei complementar 70-2017, em primeiro turno, que altera a lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais, de autoria do Tribunal de Justiça, relator, deputado Leonidio Bolsa. Não há nenhum ópice à tramitação desse projeto de lei. E o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do mesmo, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria permanência como se encontram, aprovado. Declaração de voto. Para declarar seu voto, deputado Sargento Rodrigues. Apenas para dizer, presidente, que, esclarecida a preocupação que nós tínhamos com esse projeto de iniciativa do Poder Judiciário em Minas Gerais, entendemos que não há nenhum ópice quanto à sua tramitação. Inclusive, na terça-feira, o deputado João Magalhães certamente pautará na Comissão de Administração Pública. e o projeto também não receberá nenhum óbice da nossa parte como membro efetivo da Comissão de Administração Pública. Vou apenas deixar esclarecido, para que os nossos ilustres embargadores que estão aqui também acompanhando a tramitação possam levar um abraço, fraternal abraço ao nosso presidente Herbert Carneiro. Cumprir a finalidade dessa reunião, a presença agradece a presença parlamentar, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária de terça-feira para apreciação do Projeto de Lei nº 4.827, de 2017, em primeiro torno. Determina a lavratura da...